Olá pessoal, aqui é o Rafael, professor de Matemática do Aula Livre. Hoje a gente resolve mais uma questão do ENEM 2016. A questão de hoje sendo a de número 158 do Caderno Rosa Prova de Matemática. Então vamos ao enunciado da questão. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Zedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela representa o número atual de casos confirmados por região da cidade. Aí tem aqui a tabela. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? O que basicamente a gente precisa fazer para resolver essa questão? Encontrar a média de casos confirmados em relação a todas essas regiões aqui. A gente deve lembrar que para calcular a média de uma distribuição, a gente precisa somar todos os valores, no caso esses valores aqui, e dividir pelo número total de termos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então a gente vai ter que somar todos esses números, dividir por 8 para descobrir a média. Depois de saber a média, a gente pode decidir quantos funcionários vão para os lugares em que o número de casos é maior que a média e quantos funcionários vão para os lugares em que o número de casos confirmados é menor que a média. Então vamos calcular a média. Eu já reescrevi esses dados aqui para tornar mais fácil esse cálculo. Então vamos somar todos eles. Para somar todos eles, a gente poderia, na prova mesmo, fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. A gente ia poder ir olhando para esses números. A soma que eu vou fazer é semelhante ao que seria se fossem só dois números, só que aqui no caso vai ter um montão. Então vamos somar os primeiros, indo da direita para a esquerda, assim como numa soma normal. Então vamos lá. 7 mais 2, 9, mais 8, 17, mais 9, 26. Mais 8, 30. E 4 mais 8 ainda fica com 42. Vai o 2 aqui, sobra o 4 lá em cima, como de costume. Então 3 mais 6 dá 9. Mais 10 daqui, 19. Mais 6, 25. Mais 7, 30. E 2 mais 7 ainda, 39. Só que aí somou 4. A gente fica com 43. Aí 3 aqui, sobrou o 4 lá. 2 mais 2, 4. 5, 6 e 7. 8, 9. Mais 3, 12. Mais 2, 14. Só que aí somou 4 aqui, a gente fica com 18. Então o resultado da soma dos casos confirmados fica como 1832. Agora para encontrar a média, a gente tem que dividir isso aqui por 8. Então 1832 dividido por 8, a gente pode fazer a conta direto, lá dá para fazer a continha direto, só que a gente pode fazer simplificando também, dividindo por cima por 2, por baixo por 2, e aí vai indo. Se dividir aqui em cima por 2, tem que dar... Dividindo 1.000 por 2, teria que dar 500, aí 800 por 2 vai mais 400, então já dá 900. 32 por 2, 16, então fica 916. Dividido por 4, divide em cima e embaixo por 2 de novo. Aqui vai ficar, se fosse só 900, seria 450, 250, só que aí tem 16, então 458. Opa, 458 dividido por 2, aí se fosse só 400, dividido por 2 seria 200, então mais o 25 correspondente a 50 dividido por 2, 425, só que daí tem 4 correspondente à divisão de 8 por 2, 229, então a média de casos confirmados em todas essas regiões é de 229. O que a gente precisa fazer agora é verificar em quais localizações o número de casos confirmados é maior ou menor do que 229. Se o número de casos confirmados for maior que 229, a gente tem que considerar 10 agentes indo para lá, e se o caso for menor, a gente considera 7 agentes. Aqui, 237 é maior do que 229, então aqui vão 10 agentes, deixa eu separar. 262 é maior, então para cá vão 10 agentes, 158 é menor, então para cá vão 7 agentes, 159 é menor, então para cá vão 7 agentes, 160 é menor, também 7, 278 é maior, vão 10, 300 é maior, vão 10, 278 é maior, vão 10, então agora se somar todos esses números aqui, a gente tem o número total de agentes que vão ser contratados. Então, se 3 vezes 7 é 21, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 vezes 10 é 50, 50 mais 21, 71, o número total de agentes, então é igual a 71. E isso está na alternativa D, a questão no fim das contas era bem simples, espero ter ficado claro e até a próxima. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí, gostou? Acesse lá aulalivre.net, simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau. E aí